Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaHJTRD, e sejam muito bem-vindos ao especial de Halloween Gabriel Jordan 2021. Já entramos no mês de Halloween faz um tempinho, mas eu acho que finalmente chegou a hora de iniciarmos os trabalhos de Halloween aqui pelo canal. E pra abrir esse especial em grande estilo, né, a escolhida, assim, como vocês viram no título, será Poison Ivy, a Era Venenosa. Que é uma maquiagem, uma fantasia que eu já queria fazer há muito, 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 muito tempo. E que época é melhor pra fazer isso, se não o Halloween, né, gente? Já que a Poison Ivy é um ícone do Halloween, muita gente faz fantasia, muita gente faz essa make. E dessa vez ela não podia ficar de fora, né? Então, se você já quiser conferir a primeira make de Halloween do ano aqui do canal, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Bom, pra começar essa make de Halloween, a primeira coisa que eu vou fazer é colar as minhas sobrancelhas, né? Eu vou passar por esse passo bem rapidinho com vocês, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando em detalhes como é que eu faço a colagem das minhas sobrancelhas, né? Mas eu vou começar aqui com um pouquinho de álcool 70 embebido em um algodão, né? Só pra tirar mesmo qualquer resíduo de oleosidade da pele. Eu gosto de fazer isso sempre que eu vou colar a sobrancelha. Vamos de cola, né? Eu vou usar a Beak Eco Solutions, que é uma cola que eu gosto bastante de usar pra colar as sobrancelhas. Gente, eu tava numa saudade de fazer make artística, juro pra vocês, assim, dá trabalho, mas é muito divertido. Só colando essas sobrancelhas aqui já tá me dando um super gás pra fazer essa make de hoje, né, gente? Bafo! Vou repetir esse passo da colagem das sobrancelhas mais umas três ou quatro vezes. A minha sobrancelha dá muito trabalho, porque o fio dela é bem grosso e ela é bem preenchida. Mas eu volto quando eu já tiver terminado esse passo. Bom, gente, repeti o processo aqui umas quatro vezes e eu vou vir num pincel bem pequenininho e numa paleta de sombras. Aplicando um pouquinho de sombra laranja por cima das minhas sobrancelhas bem de qualquer jeito. Porque como a minha pele tem um subtom quente, mas as minhas sobrancelhas por serem pretas tem um subtom frio, né, gente? Porque o subtom da cor preta é frio. Eu vou aplicar só um pouquinho antes da gente começar a cobrir tudo isso com a base. Como eu uso bases de altíssima cobertura, esse passo nem é necessário, assim. Mas eu faço só por fazer mesmo, tá, gente? Também pra ensinar pra vocês aqui no vídeo. Mas quando eu tô com preguiça, nem isso eu faço, minha filha, entendeu? Taca a base aí em cima que cobre sim. E com as sobrancelhas já ruivas, né, gente? Que no caso a gente vai desenhar ainda, mas não são essas aqui, não se preocupem. Eu vou pular pra preparação da pele, né? Eu vou usar um pouquinho do Skin Prep de Ruby Rose, que é um primer que eu simplesmente amo usar. Não vou mentir pra vocês, não importa quantos especiais de Halloween eu faça, quantas makes artísticas ou drag eu faça. Eu sempre vou me achar a maior aberração do mundo com a sobrancelha desse jeito. Enfim, para pele eu vou usar duas, né? Eu vou começar com a BT Skin L40 de Bruna Tavares. Se vocês observarem aqui essa minha, ela deu uma leve estourada, né, gente? Limpei o máximo que eu consegui, mas ele ficou um pouquinho sujo aqui na frente. Ignorem. E eu vou começar fazendo a minha pele com um pincel Kabuki, tá certo? Que inclusive é algo que eu não costumo usar aqui no canal, né? Vocês sabem que eu sou doido da esponjinha. Mas pra construção de pele em make artística, eu acho bom usar Kabuki. Porque ele não absorve nada e te dá mais pigmento, né? Já que a intenção não é ficar nada natural, o que realmente não é em nenhum make minha. Nem artística e nem social. Vou vir agora na minha base Reboco Pro de Mislar e vou usar a cor número 1. Concentrando aqui nessa região mais central e também por cima das sobrancelhas, que é onde eu vou precisar de mais cobertura e de mais iluminação, né, gente? Ai, meu Deus. Já tô manchando toda a minha roupa de base. É o especial de Halloween do Gabriel Jordan, né, gente? Pra manter a tradição. A bicha vai usar 3kg de maquiagem hoje e vem fazer a make de roupa preta. E é porque a gente nem chegou no pó ainda, né, gente? Ai, gente, eu acho que muitas blogueiras não fazem make artística porque é nesse estágio aqui, sem sobrancelha, sem contorno e tal, com a pele pálida assim, que a gente vê o tanto que a gente é feia, na verdade, sabe? Cadê minha sobrancelha, meu bronzer, meu contorno? Depois de espalhar 2kg de base pelo rosto, né, gente? Vou vir na minha esponjinha, né, a de microfibra da Macrylan. A minha tá molhada, que é assim que eu gosto de usar. Lembrando que super dá pra você dar acabamento pelo pincel Kabuki também. Só dá mais trabalho, né, gente? E como a maquiagem hoje já vai dar um trabalho do inferno, vamos agilizar aqui as coisas, né, e fazer na esponjinha logo pra ganhar tempo. Agora que eu estou nessa coisa assim, assustadora, eu vou vir com um pozinho translúcido fixador, né, selando as minhas sobrancelhas pra evitar que elas descolem, né? E é nessa hora que o pó começa a voar, né, gente? A gente não sabe mais o que que é maquiagem, o que que é neve aqui nesse cenário. Meu Deus, gente, que visão assim do inferno que tá esse vídeo nesse momento. Vou vir no corretivo Camuflagem Pro de Mislari pra fazer o contorno em creme do meu rosto, né, gente? Tô vindo o mesmo pincel que eu apliquei a base, né? Porque eu tô precisando de sombra de volta no meu rosto, né, gente? Porque nesse momento aqui tá complicadíssimo, né? Zero dimensão no rosto. Socorro! Venho já espalhando esse contorno inicial na esponjinha, mesmo que eu usei pra depositar o pó ali, gente. Tudo a mesma coisa, mesmo pincel, mesmo esponja. É assim que a blogueira dá o truque, entendeu? Bom, espalhei o contorno em volta do meu rosto. Também fiz um pouquinho de contorno aqui no meu nariz, né? Vamos deselar essa pele, né, meus amores? Vou usar o mesmo pó que eu usei pra selar aqui as sobrancelhas. Meu Deus, quanto pó! Uh! Gente, vocês devem achar que eu sou louca, não devem? Comentem aí embaixo se nessa altura do campeonato, nessa exata marca do vídeo, vocês acham que eu vou ficar feia ou que eu vou ficar bonita. Comentem assim, honestamente, o que vocês acham que vai ser o resultado dessa palhaçada toda que eu tô fazendo aqui. Vocês acham que essa maquiagem vai ficar boa? Comentem aí embaixo. Vamos de contorno, né, paletinha de My Life Cosméticos que eu adoro usar. Já vou até abrir um buraco bem aqui, gente, nessa paleta que eu uso direto. E esse contorno tem que ser muito bem feito, tá, gente? Eu quero um rosto bem estruturado aqui hoje. Eu quero dimensão nessa make, né? Então, focar bastante no contorno, né, gente? Não sei por que eu tô me achando parecido com um bicho agora. Tô parecendo, tipo, sei lá, aquelas maquiagens artísticas de gato quando não tá pronta ainda. Gato ou, então, tipo, tigre. Esses bichos, assim, felinos, sabe? Quando a maquiagem não tá completa. Eu tô achando assim, gente. Vamos retirar, né, excesso aqui desse pó que tá complicado. E, bom, pra blush hoje eu vou usar vários. Vou começar com esse duo aqui de quem disse Berenice, que é um duo de blush e iluminador que eu uso como bronzer, né, pra o meu tom de pele funciona. Pra dar uma incrementada aqui no contorno e tal. Vou aplicar um pouquinho desse blush malva, tá? Na verdade, não só um pouquinho. Eu vou aplicar bastante pra ele aparecer aqui na minha pele, né, porque ele é bem clarinho. Mas se você for construindo, ele vai ficando bem bonito o efeito. Eu acho esse momento da maquiagem tão engraçado, porque parece que eu tô usando um daqueles filtros de harmonização facial do Instagram. Vou usar um pouquinho também do blush rosa 63 de Natura, que eu acho que ele é edição limitada de um tempo atrás. Mas, enfim, qualquer blush nesse tom de rosa aqui já funciona. E eu vou focar em blushes mais rosados e tal, apesar de não necessariamente ser a vibe da era, né? Porque contrasta muito com o verde. Como vai ter verde na maquiagem e também na roupa, né? Que eu mesmo, sim. Eu acho que vai ficar legal, gente. Amaram? Eu tô me achando lindo, assim, até o momento. Vamos de bruma, né, gente? Cobrindo as sobrancelhas, é claro, pra não correr nem risco de descolar nessa altura do campeonato. Como vocês podem observar que eu sou muito paciente, né? Depois de tacar o sacador na cara pra sacar logo, não façam isso. Mas se fizerem, façam na configuração fria, tá, gente? Não que vocês tenham ouvido isso de mim. Vamos de iluminador. Vou usar esse aqui da Miss Rose, né, gente? Professional Highlighter na cor 8, que é um duradinho assim, né? Muito bonito. E esse iluminador, na verdade, ele é bem naturalzinho, gente. Eu gosto dele. Vou usar ele pra começar a construir o meu iluminado, tá? Eu vou vir com outro mais potente em alguns outros pontos. Num pincel leque, eu venho aplicando ele nas maçãs do rosto e tal. Ele tem esse efeitozinho mais natural quando a luz não tá batendo, aí quando bate, ele dá aquela refletida. Vou vir no iluminadorzinho mais rosê também por cima desse outro pra intensificar, né? Deixar mais exagerado. Vou fazer uma sobrancelha num ruivo assim, mais escuro, né? Uma coisa assim, mais burgundy. Eu acho que eu nunca fiz uma sobrancelha nessa cor porque eu nunca usei um cabelo da cor do cabelo que eu vou usar hoje. Então, gente, no que será que isso aqui vai dar, hein? Façam suas apostas. Olha só, gente. Uma sobrancelha assim, bem pequenininha, né? Comparado com a minha natural, né? Tá bem pequenininha mesmo. E assim como eu sempre falo, gente, tenho como a maior preocupação de vocês fazer o rascunho bonitinho e simétrico na parte de cima da sobrancelha. A de baixo, se ficar meio tortinho, você arruma depois. Mas em cima, tenta acertar logo de cara. Amaram, gente? Olha só, que nem eu falei pra vocês, né? Faz o design de um lado, tenta copiar do outro. Bom, gente, retoquei aqui a minha pálpebra, né? Com um pouquinho de corretivo. E já vamos começar a sombra. A sombra de hoje, na verdade, vai ser bem simples, né? Não vai ser loucona, nem nada assim do tipo. É meio que da era. É uma coisa assim, chique, bonita, sensual, né? Meus amores. Vou começar aqui em um tom de contorno, não de sombra, né, gente? Qualquer. Só pra trazer de volta um pouquinho das dimensões do olho, né? Fazer um tonzinho de transição aqui na pálpebra e também nessa área externa, que eu sinto falta quando eu retoco o corretivo, né? Eu gosto de trazer de volta. Vou vir na minha paletinha BT Red Rose, de Bruna Tavares, que eu já preciso comprar mais uma, gente, porque essa aqui já é a minha terceira. E é a terceira paleta que eu acabo com esse glitter, gente. O Queen, porque eu sou viciado nele. Então eu tenho três paletas iguais a essa aqui em casa e estão faltando essa sombra em todas. Enfim, vou vir aqui nessa cor Romance, né? Que é esse vermelhinho mais escuro. Marcando os pontos baixos, né? Do meu olho, né, gente? O côncavo e tal. Pertinho de onde eu tava fazendo aquele tonzinho de transição. Vou puxar um pouquinho, assim, meio alongado pra fora, mas isso a gente vai espalhando com as outras sombras lá na frente, tá? Na mesma paletinha, eu vou vir na cor Rose, que é esse vermelho bem aceso, no mesmo pincel ainda, misturando com a sombra anterior. Só esfumando as bordinhas, tá, gente? Não vou nem espalhar pra muito longe, nem pegar um pincel maior, nem nada, porque eu só quero deixar as bordas da sombra Romance, que foi a primeira que a gente aplicou, um pouco mais difusas. Vem aprofundando com o tom Red Rose, que é o vermelho mais escuro da paleta, os cantos externo e interno também, né, gente? E o que eu amo é estar com 20 pincéis aqui na minha frente e estar usando só um até agora, né, gente? Momentos, né, meus amores? Se tá funcionando, é o que importa. Ai, que louca! Fazendo tutorial de maquiagem, esqueci que eu tava, tipo, aqui em câmera ensinando alguma coisa pra vocês. Gente, tô cortando uma cut luz, tá? Ai, gente, uau! Só eu mesmo pra estar gravando e esquecer que estava gravando e não falar nada no vídeo. Vou vir nesse tomzinho aqui, né, gente? Rose Gold da paleta, sem nunca esfumar em cima, tá, gente? Esse é o truque da cut luz. Esfume os lados, deixe em cima marcadinho pras pessoas poderem perceber que é uma cut luz, né? Agora eu vou vir na minha paleta tropical de My Life Cosméticos nesse tom aqui, gente, que é um vermelho metálico, né? Nunca testei essa sombra antes, né, gente? Vamos ver se ela é boa. Vou aplicar o Glitter Love da paleta, gente, bem no centro dos meus olhos, né? Que é esse glitter vermelhão sensacional aqui da paleta da Bruna pra dar um efeitinho a mais. E olha como faz diferença, gente, ter usado aquela base com o vermelho mais aceso. De longe dá pra ver essa sombra no seu olho, sabe? Agora eu vou fazer a esfumada da pálpebra inferior exatamente com as mesmas cores que eu usei na pálpebra superior. Vou aplicar lápis de olho, máscara de cílios, delineador e cílios postiços e volto com os olhos já finalizados. Decidi fazer um degradê de boca de preto para vermelho. Surpreendentemente, eu não tenho nenhum batom preto no momento na minha coleção, então eu vou usar um BT Velvet de Bruna Tavares, que é uma sombra líquida. E com a ajuda de um pincel de batom da Macrylan, eu vou usar o BT Velvet como batom, gente, entendeu? Vou fazer um outline, né, só nas bordas. E, gente, isso me dá sensacional até agora. Com o outline preto na boca feito, né, você vem com o batom da sua preferência, que seja aquele vermelho bem clássico, né? Minha escolha de hoje vai ser o batom líquido Powerstay na cor vermelhaço. Vou aplicando aqui no centro da boca, né? E num pincel pequenininho limpo, né, eu venho dando batidinhas e esfumando o preto com o vermelho nessas bordas. Estamos aqui com um super degradê preto e vermelho nos lábios, né, gente? Quem foi que amou? Pra complementar, eu vou aplicar um gloss, né, um brilhinho labial vermelho por cima da boca inteira, inclusive da parte preta, tá? E também porque vocês sabem que eu sou viciado em gloss, né, gente? Então, assim, ficar com a boca mate é uma sensação estranha pra mim. Um luxo, né, meus amores? Gente, a make já tá quase acabando, né? Eu tenho a minha fantasia pra vestir, a minha peruca ainda, né, mas eu acho que eu vou colar algumas folhinhas pelo meu rosto usando cola de cílios mesmo. Vou colar umas folhas pequenininhas, estilo essa aqui, tá? Ficar uma coisa, assim, bem cis, bem vegana, né, gente? A folha aqui já entrega, né? Uma dieta, assim, à base de vegetais, frutas, né? Uma coisa mais adepta ao veganismo. A maioria das makes que eu vejo de era venenosa na internet, ou a pessoa tá sem sobrancelha, com um monte de folha colada na cara, ou então ela tá de sobrancelha, mas tá sem folha. Aí eu não queria nenhum nem o outro, sabe? Eu queria fazer, tipo, um equilíbrio, então vai ficar a folha só nessa parte externa. Tá uma vibe, assim, bem grute, né, gente? Gente, eu acho que já chega de folha, senão eu vou virar o jardim botânico, né? Vou colocar a minha bela peruca e minha bela fantasia, que inclusive fui eu mesmo que fiz, tá, gente? Minha mão ficou verde, cheia de cola esse final de semana inteiro, então, por gentileza, tá? Espero que vocês comentem horrores aí embaixo, dizendo que eu tô lindo e que valeu totalmente a pena o esforço, tá, gente? Não vai me deixar sem comentário aí embaixo. Com maquiagem e fantasia completa, temos aqui a produção completa. Eu amei essa produção, gente. Eu tô apaixonada por essa maquiagem. A fantasia fui eu que fiz completa, né? Tingir esse body completamente. Acreditem se quiser, gente, esse body aqui originalmente era branco e essas luvas também e essa sainha também, gente. Mas também precisei tingir, né, gente? Não sei se vocês notaram, olha só as minhas unhas estão coladas na luva, gente. Coloquei unha postiça na luva. Se eu não me engano, a Hera usa o body, ou então, tipo, uma roupa extremamente colada. Eu coloquei uma sainha porque eu não me aquendo, nem que me paguem, né, gente? Coloquei a sainha já pra dar um truque, né, meus amores? E é isso. Essa foi a minha produção inspirada em Era Venenosa, em Poison Ivy, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Obviamente, a partir dessa semana, estamos tendo especiais de Halloween. Porém, gente, a partir dessa semana, vai vir tanto vídeo incrível aqui pelo canal. Juro pra vocês. Se inscreve aí embaixo e ativa o sininho que eu te garanto que você não vai querer perder os próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais, eu posto challenges, fotos, vídeos, stories exclusivos que nem sempre chegam aqui no canal. Por isso que é tão importante você me seguir aqui e por lá também pra você ficar mais pertinho de mim e a gente bater um papo, né, gente? Afinal de contas, tô sempre batendo um papo com vocês pelas DMs, né, gente? Desculpa eu não estar olhando pra câmera que eu tô olhando pro viewfinder porque eu tô me achando muito bonito nesse vídeo, gente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra me ajudar, né, gente? E levar o especial de Halloween pra mais longe. Mais pessoas conhecerem aqui o canal, né? Você me ajuda bastante se você puder fazer isso. E também, claro, né, comentar aí embaixo o que você achou dessa produção inspirada na Era Venenosa, né, gente? Bom, já ensinei a make. Já dei o meu close. Vou me despedir de vocês que agora tenho que tirar várias fotos dessa produção lindíssima pra ir nas minhas redes sociais, né? Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, 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 tchau.